Salve galera, eu sou o Paulo Sassá que está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Espera aí ferruzco, eu vou descer daqui. Caramba, olha o tamanho do negócio aqui, gigante, hein? Caramba. E é o seguinte, eu descobri como ferrar a caminhonete do meu amigo hoje. Vamos pular ela aqui, ó. O negócio é gigante, olha o tamanho da roda, olha a altura que ela é. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Vou colocar ele do lado, vou tentar, vou afastar um pouco, vou dar uns pulos. Mas acho que dá pra dar uns pulos, olha assim. O que você acha, Ferruzco? Dá, né? De boa, tranquilo. Dá, de boa? Dá, Kaique? Dá. Dá, então beleza, então. Aí. E aí, o Edinho, fala uma coisa. A caminhonete é sua, tá? A gente fez a introdução, mas eu não te falei o que eu ia fazer, né? Não. Eu vou pular ela. Tá bom, aí por sua conta tem risco. Vai. Você vai dar conta? Valendo a conta do Showtime, vai. Se eu cair, o Showtime é seu. E aí, vamos pular, né? Já que a gente já desafiou, eu vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Vou pedalar. Sai daí, Marcelino, não vai pular, não. Você não, Marcelino. Foi, 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 foi. Foi, Marcelino, eu. Botou o cara, hein? Foi. Foi. Chamou, chamou. Nem deixou eu puxar. Fui na frente do boss, zé. Fui na frente do boss. Vai, boda! É, o cara gostou tanto que até ele vai pular a caminete dele. Agora já foi, gente. Eu tô com medo, tô com medo. Se você errar, você vai me dar ela. Né, Felipe? Massa. Dá hora. Queria fazer um porta-retrato. É, é, tipo, não é tão difícil pular, mas dá uma adrenalina. Você tá pulando um carro, alto, responsabilidade. Lento. Vim no gaisão e puxar lento. É isso aí. Vou filmar. Vai fazer um flip também, por cima do carro dele. Responsabilidade dele. Quase acabando o dia. Perfeito. Caramba. Da hora. Massa, massa. E é isso aí. Desenho pago, só vou ter que fazer um pôster. Olha lá, tem pôster ali ainda. Eu não vi pra ter vindo. Ah. Eu peguei, né? Nossa, que chapado, mano. Chapado, ó. Da hora, Gui, falando. Da hora. É isso aí. Foi uma brincadeira que a gente inventou aqui na hora. Tivemos uma ideia. Vamos colocar a rampa. E deu certo. E é isso aí. Foi uma brincadeira que a gente teve aqui. Tivemos uma ideia. Vamos colocar a caminhonete. Tá gigante aqui. Dá pra dar um rolê. Acho que é massa. Inventamos. Edinho topou. Deu certo. Foi da hora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Comenta, se inscreve. E logo tem mais rolê. Valeu. Valeu.